Oi gente, tudo bom com vocês? E hoje eu vim aqui já com a pele pronta e sobrancelha pronta Porque hoje vamos gravar vídeo de recebido Eu recebi um monte de lançamento nesses últimos tempos Então eu vou começar a trazer aqui pra vocês Como eu tinha combinado, que eu ia voltar aos pouquinhos pro YouTube Então bora começar, mas primeiro Antes de mais nada, não deixe de curtir esse vídeo Se inscrever no canal Qualquer dúvida, sugestão também, deixa nos comentários Tipo, que estilo de vídeo vocês querem ver por aqui Resenha, recebidos, enfim Pode deixar tudo nos comentários E agora, bora começar Ah, e última Não deixe de me seguir nas minhas redes sociais também Porque lá eu acabo postando, às vezes, muito mais conteúdo No meu dia a dia E assim vai Então pra começar, né Nada mais, nada menos Eu sempre coloco uma prisilinha no meu cabelo Esse aqui é da Conair E muita gente me pergunta, né E eu comprei lá fora Na época que a minha mãe ficava indo pro Estados Unidos Por causa da minha avó, né E aí eu comprava e mandava no endereço Mas hoje em dia tem também da linha Marissa Ad Eu não tenho, mas ela é igualzinha Só tem as cores diferentes Mas é extremamente semelhante Tá bom? O legal dessa prisilha é que ele não amassa Então é bem legal Pra começar Eu vou, então, aplicar primeiro Esse Balm da Clinique aqui Esse aqui Só pra hidratar E o legal desse Balm é que ele tem algumas partículas de glitter E tem uma leve corzinha Nunca testei Vou testar aqui com vocês Pelo que dá pra ver Ele tem cor No centro ele tem hidratante E depois no meio finaliza com cor Não tem cheiro Não tem cheiro Nossa, amei Hum Amo, amo, amo Amei, amei, amei Bom Então de próximo passo Eu recebi também esses dias Da linha Nina Secrets A bruminha dela, né Que é a Bruma Nutri Fresh Ele tem ácido hialurônico E também alguns ativos aí Que é da Nina Secrets, né Que eu acho que é um combo de rosas E aí ele é mais pra hidratar mesmo Não é Ele não tem a função de fixar a maquiagem Mas ele hidrata Ajuda a assentar a maquiagem, né E vamos ver Hum Tem um cheiro de rosas Muito gostoso Nossa, muito cheiroso Super refrescante Gostei Muito, muito legal Feito isso, então Vou começar pela pele E aí eu já vou vir Com o blush Da Nina Secrets Que é o Blush & Go Que é um blush cremoso Que você pode usar Tanto como blush Como lip balm Como sombra pra olhos Sabe? Porque por ser um produto cremoso Tem nenhuma utilidade Não precisa necessariamente Ser usado apenas Com uma função Você pode usar Como diversas funções O que eu acho isso muito legal E eu sou uma pessoa Super fã de produtos cremosos Tá? E uma forma que eu gosto De aplicar Normalmente às vezes Com o dedo Às vezes eu gosto De usar com a esponjinha Às vezes com Aí o que eu vou fazer Vou usar a esponjinha Que acho que fica mais fácil Essa é a cor Pessego Pessego secreto Ele é um tom Pessego, né E aí eu vou aplicar Um pouquinho aqui Olha Olhando Ele é bem 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 cremoso E aí, ó Nossa Ele fica bem suave Olha Que lindo Nossa Gente Queria usar Testar outra cor também Mas Como não dá pra usar tudo Né Em um vídeo só Porque a gente só tem Um rosto Eu vou usar Com a esponjinha mesmo E ó Agora eu vou aplicar Com o dedo Ó Eu tô com uma base Que ela tem longa duração Então Mesmo se eu aplicar Um produto cremoso Por cima Ela não Não sai do lugar Tá? Até porque Hoje em dia, né Com o uso constante De máscara A gente tem que pensar Sempre em produtos assim Que tenham esse Essa função de longa duração E a base É uma delas Antes que vocês perguntem Também a base Que eu usei Foi a base Cushion da Dior Tá? Na cor 020 Só que acontece Que a cor 020 Pra mim Ficou um pouquinho Alaranjado Então eu dei uma misturada Com um corretivo Bem Bem clarinho Neutro Tá bom? E aí foi isso Gente Conta pra mim O que vocês acharam Porque olha De verdade Eu achei muito fofo O outro É o que todo mundo Tá testando Eu já quis testar Uma coisa diferente Porque o tom Que é mais escuro Ele é bem universal E aí é o que eu vejo As blogueiras todas Testando Mas eu já quis partir Por esse pêssego E olha Amei o resultado Bom Agora Eu vou vir com esse iluminador Aqui Da Nina Que é o Power Glow Iluminador Esse aqui é no tom Rosé Olha Olhando já Pela embalagem Ele é bem bonito Ai Ele tem um tom Rosé Deixa eu ver aqui Ele tem leves Partículas Ele não chega a ser Um tom rosé Completamente Sem partícula Tem alguns Que entregam Uma partícula maior Que no caso Esse aqui Entrega um pouquinho Você consegue ver Algumas partículas Mas ele parece Que fica bem bonito No rosto E pra ficar de uma forma Mais natural Eu vou utilizar Esse pincel De vassourinha Tá Porque ele entrega O produto De uma forma Mais suave E eu vou aplicar Aqui Vocês estão Conseguindo ver Talvez com o dedo Ele apareça mais Deixa eu ver Com o dedo Ele aparece Um pouquinho mais Ele fica bem sutil Sabe E aí Do outro lado Já que estamos aqui Testando novidades Eu vou usar O iluminador Da Mari Saad Que é esse aqui O Ultra Shine E ele já é mais no dourado Olhando aqui Parece que ele tem Umas partículas Mas como eu não testei Não sei dizer Vamos ver Ele também tem Leves partículas De brilho Tá Mas deixa eu tirar aqui Só pra Que eu acho que Vocês vão conseguir Até ter mais Ó Vou aplicar ele Deste lado Aqui ó Que aí vocês conseguem Ver Nossa Dá pra ver muito Ele é bem Particular de brilho Diferente do da Nina Que não tem tanto Tem mas não tanto Comparado esse Da Mari Saad Tá Gostei Usaria? Com certeza Claro Por que não? E aí Feito isso Agora Eu vou usar A paletinha Special Day Da Mari Saad Que é uma paleta Linda Nossa Eu achei Que ele Tem tons Assim Super usáveis Principalmente Pra quem é Asiático A gente sente Uma dificuldade Grande de maquiar De achar tons Ideais E eu achei Que ele tem Umas paletas De cores bem bonitas No caso Tem tom frio Tem tom cintilantes Opacos Então eu achei Bem bem interessante Agora Vamos testar Juntos Pra começar Vou usar Essa aqui O tom Sweet Esse aqui Que ele tem Um tom Mais marrom Rosado E vou usar Ele como Um dinho De sombra Gente Que lindo Bem pigmentado Esfuma Bem Gostei Gostei Da cor Cor Muito Bonita Tipo Super Usaria Ela como Sombra Unitária No dia A dia Sabe Porque O tom Dela É muito Bonito Mesmo Olha Olha o pigmento Como que ele Pega Bem Ai gente Quando a gente Pensa em Marissade Tudo É maravilhoso Que essa mulher Lança É incrível Quando a gente Também pensa Em pele Asiática É difícil De achar Tonalidades Que funcionam E eu achei Que essa paleta Aqui tá demais Ó Pra aproveitar Vou passar Também aqui Embaixo Não costumo Assentar Minha pele Com pó Mas em compensação Eu gosto de assentar A área dos olhos Com sombra Tá Então Eu sempre pego A sombrinha Que ela é bem fininha E aí Aproveito sempre Pra assentar Essa parte Aqui ó Que é do Gordinho Que super funciona Vou só agora Aplicar um pouquinho mais Se você quiser subir Você pode Tá Se você quiser Que a sombra Apareça um pouco mais É só É só subir um pouquinho Mais também Ó E aí dessa forma Eu apliquei A cor Sweet Agora eu vou vir Com o Together Que é esse marrom quente E vou fazer um delineado Misturado com First Night Que é o preto Então eu acho Que eu vou fazer Um delineado Com uma misturinha Dos dois Eu acho Que vai ficar Bem legal Ó Bem pigmentado Né Aproveito já Pra igualar Já faço agora E aquilo Você não precisa Necessariamente Ter um delineador Se você tiver Uma sombra Bem pigmentada Você já consegue Fazer um delineado Bonito Sabe Então Não precisa Engastar dinheiro Com delineado Se você tem Uma sombra Bem pigmentada Ó Agora feito isso Eu vou misturar De novo os dois E aí E aí eu vou Esfumando Gostaram Delineado De fazer De luz Com pincel Lápis Tá Esse mesmo Aqui o Yours Vocês podem Passar também Embaixo da Sobrancelha Se você Quer Que ela Dê uma Ressaltada Né Super Pode Passar Ó Ele fica Assim Bem bonito O mesmo Esse aqui O Yours Vou passar Aqui ó No gordinho Pra dar Aquela Iluminada Sabe E aí Eu vou Aproveitar Aquela Ai Aquele pincel Que eu fiz No delineador E vou Usar o preto E marrom E vou Passar Aqui ó Dentro Que ele Dá mais Definição No olhar Sabe É uma coisa Um detalhe Mínimo Mas E aí Eu vou Aproveitar O mesmo E vou Aplicar Aqui No comecinho Do olho Eu acho Que eu vou Pegar Dessa vez Só o preto Se você Vag De uma Coisa Mais Natural Recomendo Usar O marrom Ó E aí O olho Fica Assim Amei Nossa Tá de Parabéns A paleta Muito Linda Gostei Nossa Gostei Gostei E super Recomendo Pra quem É asiática Muito Muito Boa Mesmo Feito Isso Agora Eu vou Vim Curvando Meus Cílios Vou Usar Esse Curvex Aqui Da Surah Que é uma marca Japonesa E aí Eu recebi Algumas Máscaras De novidade Tenho Da Bruna Tenho Da Nina Só que o que Acontece Gente Normalmente A asiática Tem os cílios Caídos No caso Esse aqui Eu acabei de Curvar Que vocês conseguem Ver que os cílios Já tá aqui Na pálpebra Móvel E esse lado É o meu cílios Normal Natural Que ele realmente É caído E aí O que acontece Pra mim Em cima De toda a Experiência De alguém Que ama Maquiagem E trabalha Com isso Eu nunca Achei uma Máscara Nacional Que funcione Porque o que Funciona Normalmente É prova D'água E as Máscaras Nacionais Elas Não são A prova D'água Uma Ou outra Mas Mesmo Assim Eu vou Testar Com vocês Que a gente Já tá Aqui Mas Eu já Não sei Se eu vou Gostar Porque é O que eu Falei É aquilo De experiência Que já Testei Muito Que a gente Passa Na hora Fica bonito Mas depois De alguns Segundos Ele cai Cai tudo Isso é Super natural De acontecer Mas Vamos lá Aí o que dá Certo É se você Tem lash lift Que aí Com certeza Você vai curvar Vai dar cor Mas não vai sair Pra vocês verem Pega bem Tá bem curvada Você consegue ver Os cílios Aqui Bem na pálpebra Móvel Olha Vou passar A máscara Ela é bem Pretinha Dá pra ver Que ela Pigmenta Super bem Que é um Ponto Muito Positivo Quando a gente Pensa No quesito De máscara Só que O problema É o que eu Falei Ele cai Tudo Bom Se não cair Juro A menina Vai ganhar Meu coração Todinho Mas se cair Não vou me decepcionar Porque não é de hoje Sabe Mas assim Ela é bem Pretinha Dá pra ver Que ela é bem Pretinha Sabe Ela pigmenta bem E eu já tô olhando Daqui E tá caindo Mas é aquilo Sem decepção Porque A gente sabe Que o olho asiático É assim mesmo E não tem muito O que fazer Pra vocês verem Esse lado eu curvei Vocês conseguem ver Os meus cílios Aqui na pálpebra móvel E esse lado Que eu passei a máscara Ele já caiu E você consegue ver Que ele agora sumiu E você só vê Um borradinho Preto Tá vendo É o que sempre acontece Isso quando eu utilizo Qualquer tipo de máscara nacional Que não seja a prova da água Por isso que realmente Só funciona se você tem Lash lifting Ou se você tem Permaneir de cílios Agora se você não tem Minha filha Isso aqui Isso é um dos motivos Do porquê que eu não uso Máscara Eu costumo acabar Indo sempre Pros cílios postiços Naturais Porque ele acaba Ficando com um efeito Muito mais sutil E bonito e natural Tá? Mas assim Não é nada contra o produto É porque realmente Olho asiático A gente tem esse problema E não é uma coisa De hoje É uma coisa assim De muito tempo Mas fora isso Eu acho o produto Muito bom Ele é bem pretinho Bom, né? E aquilo, gente A vida segue Porque Né? A vida segue E aí Depois que eu fiz Feito isso Eu vou vir agora Aplicando Um pouquinho desse Desse soft peach Que é uma sombra líquida Cintilante da Marisade Que é o lançamento Que ele tem Ele é mais puxado Pro rosê Rosê, né? Ele é mais puxado Pro rosê E aí Eu já tenho também As outras E eu acho incrível E esse aqui é o novo Que ela lançou Minha certeza Que deve ser lindo E eu só vou aplicar aqui No centro, gente É muito lindo Hum Chocada Nossa Ele traz um efeito Meio molhado Sabe? Bom E agora Pra finalizar Né? Porque base Eu não usei Nenhuma diferentona Vamos pro batom De batom Vou usar esse Amora Secreto Que é esse aqui Um tom meio roxo Olha Vou usar ele de batom Uma coisa Uma coisa que eu gostei Muito Que ele dá Aquele efeito De lip tint Sabe? Olha É bem louquinha Que eu gosto De fazer Eu amo fazer Boca assim Nesse estilo Mais coreano Sabe? Com efeito Degrade Enfim Achei Bem bonito Gente Apenas amei Tudo que eu usei E assim Uma coisa que eu acho Sempre importante falar Eu acho que não existe Produto ruim Sabe? Eu acho que existe Aquele produto Que você aprende A usar Né? Às vezes uma sombra Não é boa Mas você pode pegar Essa sombra Que não é muito boa Usar com outras funções Né? No caso Às vezes Sei lá Uma sombra De olho Ela não é pigmentada Por exemplo Dependendo da cor Você pode usar Como iluminador Né? Você pode usar É... Marcando o gordinho Então acho que é muito Em questão de você Aprender a se maquiar E óbvio Hábito diário Com certeza Cria esse hábito De você conhecer De você testar E ver Qual que funciona Qual que não funciona O que te agrada Não te agrada E assim vai Mas é isso gente Ó Gostei de tudo Não tem nada assim Que eu não gostei Eu achei que tudo ficou Muito, muito incrível É... Bem do estilo de beleza Que eu gosto Que é uma coisa bem mais sutil Óbvio que por exemplo Entre o iluminador da Nina E o da Mari Saad Eu gostei mais do da Nina Da Mari Como ela entrega Umas partículas Eu não curto muito Sabe? Eu prefiro um efeito Mais natural E o da Nina Mesmo tendo algumas partículas Se você olhar bem assim De longe Você não percebe tanto Comparado o da Mari Saad Mas assim Ambos produtos São diferentes Tem propostas diferentes E aí vai também Do gosto pessoal De cada um Tá? E aí pra finalizar Vou pôr mais uma vez Ó Essa bruminha Ultra cheirosa Nossa Muito cheirosa mesmo Tem a Delurônico Amo Vou mostrar aqui Um close da maquiagem Pra vocês verem De pertinho E acho que é isso Espero muito Que vocês tenham gostado Gente Não deixa de curtir Esse vídeo Se você ficou até aqui Até agora Me olhando Observando tudo Também não esquece De deixar nos comentários Sugestões Pro próximo vídeo Que vocês querem ver por aqui E é isso gente A gente se vê No próximo vídeo Um beijo E tchau tchau E tchau